Em Monte Carmelo, a polícia prendeu um homem suspeito de tentar assaltar um salão de beleza. A vítima reagiu ao crime e aí o ladrão, ó, fugiu. Mas Juliana Leal, na sequência, ele conseguiu ser pego, né? Graças a Deus ele foi pego pelos policiais. Me conta, bem-vinda, boa tarde pra você. Oi, Rafael, boa tarde pra você e boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Pois é, Rafa, o plano desse suspeito e desse assaltante foi frustrado de todas as formas possíveis. Primeiramente, o assalto que ele pretendia fazer a esse salão de beleza que fica no bairro Vila Nova. Ele até que tentou, anunciou o assalto, porém, o proprietário do local partiu pra agressão, partiu pra cima desse assaltante. O que não é recomendado pela polícia militar, né, Rafael? Dado aí o risco que essas pessoas correm. Porém, nesse caso, acabou dando certo e o suspeito fugiu do local logo em seguida, né? Por causa dessas agressões, a vítima, dona, proprietária desse salão, acabou tendo alguns ferimentos, mas nada muito grave. Depois que o suspeito fugiu, a polícia militar foi chamada e a vítima passou todos os detalhes, todas as características que ela se lembrava para os militares. E foram características suficientes para fazer a polícia chegar até o suspeito, que inclusive é um velho conhecido da polícia por praticar crimes como furto e roubo ali na região, ali na cidade. Rafa, então, novamente o homem foi preso. Depois que ele foi preso, inclusive, foi reconhecido pelo proprietário do salão. Então, depois disso, Rafa, o suspeito volta para a delegacia, dessa vez pela tentativa de roubo a esse salão de beleza. Rafael? Ai, ai, não importa o tamanho da cidade, a população vem sofrendo com ações criminosas. Que bom que nesse caso a polícia deu uma resposta rápida aí aos moradores, à dona do salão de beleza. Mas a população continua com medo, com toda certeza, né? A população ainda continua assustada. Obrigado, viu, Ju, pelos detalhes. Ela comigo também nessa quarta-feira para levar as informações para você.